Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes do canal Artes da Cata e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer esta lindeza aqui, este barrado fica maravilhoso, eu simplesmente amei o resultado dele, tá? Eu fiz um acabamento aqui com esse ponto tombadinho, né? Então, achei que ficou bem bacana. Aqui você pode fazer com pontos baixos também, se você não quiser fazer esse tombadinho, você pode fazer com pontinhos baixos, que vai ficar bom também, tá? Deixa eu mostrar ele inteiro. Depois eu vou pregar ele com agulha de mão, tá bom? Falta fazer o arrematezinho aqui. Então, este barrado, ele fica bem largo, ele ficou com 13 cm aqui nesta parte maior, tá? Mas, se mesmo assim você quiser aumentar o tamanho dele, né? Você pode aumentar aqui nesta parte, você pode fazer aqueles lacês aqui que a gente tá acostumado a fazer, né? Faz um bloquinho, esse bloquinho com quatro pontos altos, faz um lacê e repete o bloquinho com os quatro pontos altos. Ou então, você pode aumentar aqui a quantidade de espacinhos vazios aqui na lateral, pra depois iniciar o motivo aqui, tá bom? Mas, este barrado aqui, eu achei ele com um tamanho ideal pra colocar em panos de prato, toalhas, toalhas de banho, de rosto, lavabo, né? Então, eu achei bem bacana esse tamanho. Então, eu utilizei um fio com a textura 151, que é esse mais fininho, né? E a agulha pra este fio é a 1,25, tá bom? Mas, você pode usar o fio da sua preferência, que vai dar certinho. Então, nós vamos iniciar aqui pela nossa base. Nós temos que fazer aqui 37 correntinhas, para poder dar início ao nosso barrado. Então, eu vou fazer aqui as minhas 37 correntinhas, tá? E eu já volto com vocês pra iniciarmos a primeira carreira. Pessoal, então, eu fiz aqui 37 correntinhas, e vamos iniciar a nossa primeira carreira. Então, esta parte aqui vai ser a lateral do tecido, tá? Normalmente, a gente faz o contrário, né? Quando começa aqui, é que fica na lateral do tecido. Mas, este aqui, não. Este aqui vai ser deste lado aqui, que vai ficar no tecido. Então, aqui nós vamos fazer o bloquinho com os quatro pontos altos. Então, eu vou na quinta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. E faço um ponto alto, mais um na próxima correntinha. E mais um na próxima. Então, fico com quatro pontos altos. E agora, nós vamos fazer sete espacinhos vazios. Então, eu faço duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. Pulo duas da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, cinco. Um, dois, cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um ponto alto. Dois. Três. E quatro, tá? E um espacinho vazio, são duas correntinhas. Pulo dois da base, vou na terceira e faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três e quatro, tá? E agora, eu faço duas correntinhas, pego uma laçada e vou na mesma correntinha que eu fiz o último ponto alto e faço um ponto alto, tá? Então, esse lado aqui vai ser o nosso bico aqui, nós vamos trabalhar no diagonal. Então, agora, vamos para a nossa segunda carreira. Então, na segunda carreira, eu vou subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro e vou trabalhar neste espacinho aqui. Então, aqui no espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Então, um, dois e três. E vou fazer mais um pegando no ponto alto. Então, eu fico com um espacinho aqui, tá? E quatro pontos altos. E agora, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar este espacinho aqui. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto, tá? Agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Mais duas correntinhas. Um ponto alto. Ah, não, são só dois. Opa! Deixa eu desmanchar aqui essas duas correntinhas. Então, são dois espacinhos vazios. E eu vou fechar três espacinhos, tá? Então, fiz aqui dois espacinhos vazios. Vou no próximo e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Vou no próximo espacinho e faço mais dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto, tá? Então, fechei aqui três espacinhos vazios, tá? E agora, faço três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. Esse aqui a gente sempre vai repetir esse bloquinho aqui. E terminamos a nossa segunda carreira. Então, vamos a nossa terceira carreira. Então, vamos a nossa terceira carreira. Então, aqui eu subo as três correntinhas. Viro. E repito este bloquinho aqui com os quatro pontos altos. Agora, são três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Vou fazer um quadradinho com um quadradinho cheio, né? Então, são quatro pontos altos. Então, já tenho um. Dois. Três. E quatro. E duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, aqui eu fico com um espacinho vazio. E vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. Fico com quatro. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar o próximo espacinho. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Agora, duas correntinhas. E vou fazer... Olha, vou usar esse espacinho agora. Só que o primeiro ponto eu faço aqui no último, né? Faço um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fazer mais três dentro do espacinho. Fico aqui com um bloquinho de quatro, tá? Só que aqui a gente já vai fazer um espacinho. Pra depois poder... Fazer o nosso aumento aqui novamente. Então, faço duas correntinhas. E mais um ponto alto dentro desta argolinha. Tá? Então, aqui nós vamos... Vai ficar reto aqui pra depois a gente fazer aquele acabamento diferente. Tá bom? E agora, quando eu volto a carreira, eu faço com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Porque três correntinhas equivale a um ponto alto. E mais um espacinho com as duas correntinhas. Então, eu viro... Vou dentro do espacinho e faço três pontos altos. Um... Dois... Três... E mais um ponto alto pegando no ponto alto. Tá? E duas correntinhas. E vou fechar o próximo espacinho. Então, eu venho neste último ponto alto e faço um ponto alto. Faço dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Mais duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. Então, eu fiquei com dois espacinhos. E vou fechar esses dois próximos. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do próximo. E um ponto alto no ponto alto. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro. E vou fazer um ponto alto dentro deste espacinho. Tá? E mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego uma laçada e vou neste último ponto alto do bloquinho. E faço um ponto alto. E vou fechar os dois espacinhos seguintes. Então, faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas. E repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Tá? Terminamos a nossa quarta carreira. Olha como que está ficando. Então, vamos para a nossa quinta carreira. Então, aqui eu subo... Três correntinhas. Viro, repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui eu vou fazer um bloquinho com quatro pontos altos. Tá? Então, eu já tenho um... Dois... Três... E quatro. Tá? E agora, são cinco correntinhas. Tá? Então, aqui no primeiro eu fiz com quatro. Agora, eu fiz... Agora, eu vou fazer com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou do ladinho deste ponto alto e faço um ponto baixo. Vou no ponto alto e faço um ponto baixo. E mais um pegando nas correntinhas. Então, são três pontos baixos. E faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vocês vejam na tensão do ponto de vocês se vai dar certo assim. Tá? Aqui, eu vou pular um, dois, três. Vou no quarto ponto alto e faço um ponto alto. Vou repetir aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o próximo espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E mais três dentro do espacinho. Fico com um total de quatro pontos altos. Agora, eu tenho que fazer um espacinho, né? Então, são duas correntinhas, um ponto alto na mesma argolinha. Tá? Terminamos a nossa quinta carreira. E vamos para a nossa sexta carreira. Então, aqui eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro, vou dentro do espacinho e faço três pontos altos. E mais um ponto alto sobre o ponto alto. E duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fechar o espacinho com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são quatro espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. Então, quatro espacinhos vazios, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui eu tenho quatro, e vou fazer mais três dentro do espacinho. Então, quatro, cinco, seis, e sete, tá? E quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E um ponto alto no ponto baixo do meio. E mais quatro correntinhas. Pego uma laçada, e vou do ladinho deste bloquinho, aqui nas correntinhas, e faço três pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Fico com um total de sete. E duas correntinhas, e repito o bloquinho com os quatro pontos altos. E aqui, nós terminamos a nossa sexta carreira. Olha. Então, agora, nós vamos para a nossa sétima carreira. Nós já vamos iniciar mais um motivo aqui desse lado, tá? Então, eu subo aqui as três correntinhas. Repito o bloquinho com os quatro pontos altos. Agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e último, e faço um ponto alto. E vou fazer aqui um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um, aí vou dentro das correntinhas. Dois, três, e quatro, tá? E aqui, eu vou fazer somente duas correntinhas. Pego uma laçada, vou do outro lado, e faço três pontos altos. Mais um ponto alto, pegando sobre o ponto alto. E agora, são três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas, um ponto alto no terceiro, pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Mais duas correntinhas. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E vou fechar esses três espacinhos pra gente começar um motivo igual a esse aqui. Então, eu vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Dois dentro do espacinho. E mais um pegando no ponto alto, tá? Fechei três espacinhos. E agora, agora é um espacinho vazio. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E mais três dentro do espacinho. Tá? E duas correntinhas e mais um ponto alto dentro da mesma argolinha. Então, terminamos a nossa sétima, né? É, nossa sétima carreira. Vamos para a oitava. Na oitava. Vamos fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro. Vou dentro do espacinho e faço três pontos altos. Mais um ponto alto pegando no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Fecho este próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E agora, são dois espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazer aqui um bloquinho com quatro pontos altos. Então, eu já tenho um. Dois. Três. Três. E quatro. E duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Vou no terceiro e faço um ponto alto. E faço mais um bloquinho aqui com os quatro pontos altos. E quatro, tá? E agora, três espacinhos vazios. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. E aqui, eu vou fazer um bloco aqui com dez pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. No espacinho, eu faço dois pontos altos. E repito os quatro pontos altos seguintes. E três espacinhos vazios. Então, duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Então, esse motivo aqui nós terminamos, tá? Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E vou repetir o bloquinho com os quatro pontos altos. Então, terminamos a nossa oitava carreira. Então, vamos para a nossa nona carreira. Então, subo. Três correntinhas. Viro. E repito o bloquinho aqui com os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer espacinhos vazios. São sete espacinhos vazios. Então, são duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois, vou no terceiro e último e faço um ponto alto. Mais um, tenho, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vou fazer mais um, duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. E vou fechar os dois espacinhos seguintes. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Fecho o próximo com dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto. Agora, são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro e um ponto alto dentro deste espacinho. E mais quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego uma laçada, vou no último ponto alto e faço um ponto alto. E vamos fechar os dois espacinhos seguintes. Então, eu faço dois pontos altos dentro do espacinho. Um ponto alto no ponto alto. Mais dois dentro do espacinho. E um ponto alto no ponto alto. Tá? E um espacinho vazio. Então, duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E fecho o próximo com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto. E duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E mais três. Mais três dentro do espacinho. E mais três dentro do espacinho. E mais dois, duas correntinhas, né? E um ponto alto no mesmo espacinho. Tá? Aqui eu vou subir. Não, pera, deixa eu mostrar pra vocês primeiro, né? Nove carreiras já fizemos. E aí O que é esse? O que é isso? O que é esse?